E a felicidade pra um é diferente da felicidade pro outro. A felicidade pra um, de repente, é passar o maior tempo possível com a família. A felicidade do outro é conseguir conquistar, alcançar, superar mais desafios. Tá tudo bem, não existe certo ou errado. Se você acha que, puta, tá errado você passar mais tempo com a família e chega na tua cabeça aquela palavra vagabundo, você tá julgando. Se você fala, pô, esse cara não quer saber da família, tá trabalhando demais, só pensa em dinheiro, quer roda e você também tá julgando. Cada um escolha qual é o objetivo de felicidade pra sua vida. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao trigésimo nono episódio do Gestão Pragmática... Bom, né, bom? Gestão Pragmática Podcast, o GPP. E hoje a gente vai falar sobre o 5Hacks para você chegar na ótima qualidade de vida que merece como empresário. A gente coloca essa palavra empresário aí, mas no final vai ser como ser humano. Hoje a gente fala bastante de CPF, não de CNPJ. Eu me chamo Rafa Barreto e ensino empresários a ter o total controle da sua empresa familiar, maximizando sua lucratividade e tendo uma ótima qualidade de vida. Então, retomando, o 5Hacks para você chegar na ótima qualidade de vida que merece como empresário. Quando a gente começou a fazer isso, eu tinha colocado 5 atalhos, na verdade, né? O sócio, o Renan, que me manda as pautas... Ele tinha colocado 5 atalhos. Vocês sabem muito que eu sou o cara da terapia, eu gosto de fazer uma terapia, etc e tal. Tem algumas palavras para mim que eu filosofo muito. E como empresário, como consultor, cara, a palavra atalho é uma palavra que eu me oponho um pouco. Porque atalho é você encurtar um caminho, mas é um caminho mais tenebroso, né? Lembra do Lobo Mó e Chaprozinho? O Lobo Mó encontrou Chaprozinho porque a Chaprozinho foi pegar um atalho. Então, é meio B.O. isso aí, sei lá. Eu não gostava muito do Lobo Mó, ficava meio preocupado, né? Então, eu fiquei com pena da Chaprozinho. A Chaprozinho não, porque eu negociava com ela, mas com a vovó, fiquei chateado. Mas o que eu quero dizer com isso, cara? Então, eu não sei, atalho é uma palavra que eu não gosto. Ah, um atalho é para você ficar rico, um atalho para você, de biohack, para você ter mais saúde. Um atalho... Hum, não. Não, eu não concordo com isso. Então, eu mudei para os 5 hacks. Olha que bonito ficou. 5 hacks, 5 dicas, 5 pontos aí para a gente atingir isso. O objetivo de todos é felicidade. Já parou para pensar? Todo mundo pensa em ser feliz. De todo mundo, no final, o objetivo, o fim, é conseguir ser feliz nessa vida. Eu sou estoicista. Estoicista, já falei aqui, é uma parte da filosofia. E aí, o estoico, ele não entende que o mundo é um mar de rosas. O estoico, ele entende que o mundo é uma aprovação. Se o mundo não é um mar de rosas e sim uma aprovação, a gente não vai estar feliz o tempo todo. Muito pelo contrário. É bem provável que a gente esteja correndo atrás dessa tal de felicidade, como já nos ensinou Alexandre Pires, só para contrariar. Se a gente vai passar mais tempo correndo atrás dessa felicidade do que realmente alcançando o ar. Alguma coisa nesse sentido. Mas cada um vai atrás do seu objetivo, que é a felicidade. Todos vão atrás dele. Cada um com o seu meio. Tem gente que vai atrás da felicidade pela prosperidade. Tem gente que vai pela felicidade atrás de mais dinheiro. Tem gente que vai atrás da felicidade tendo mais saúde. Tem gente que quer ter mais lazer trabalhando menos. Então, cada um tem o seu meio. Mas lá no final, eles querem enxergar o quê? Eles querem ter o objetivo de serem mais felizes. E a felicidade para um é diferente da felicidade para o outro. A felicidade para um, de repente, é passar o maior tempo possível com a família. A felicidade do outro é conseguir conquistar, alcançar, superar mais desafios. Está tudo bem, não existe certo ou errado. Se você acha que, puta, até é errado você passar mais tempo com a família e chega na tua cabeça aquela palavra vagabundo, você está julgando. Se você fala, pô, esse cara não quer saber da família, ele está trabalhando demais, só pensa em dinheiro, o que é roda e você também está julgando. Cada um escolhe qual é o objetivo de felicidade para a sua vida. Então, é isso. Mas, cada um tem o seu fim. Alguns trabalham para ganhar mais dinheiro. Com mais dinheiro vão ser mais felizes. Tem gente que casa para ser mais feliz. Tem gente que, nesse mesmo dia, está se separando para ser mais feliz. Então, você para para abençar. A pessoa que está entrando na igreja, você pergunta, pô, por que você está casando? Ah, porque agora, pô, eu amo essa pessoa, eu vou ser bem feliz. Pô, legal, tem que ser uma felicidade. Se você passar ali num advogado, está saindo casado, pô, por que você se separar? Não, porque agora a gente vai ser mais feliz sozinho. Então, no final de tudo, 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 todo mundo quer chegar na tal da felicidade. A felicidade é diferente para cada um. O fator que não muda para todos eles que precisam ter é apenas um. Então, todo mundo precisa de felicidade, mas cada um vai correr atrás de uma forma. Agora, tem um que é igual para todo mundo. É o fator qualidade de vida. Se você não tem qualidade de vida, a tua felicidade fica prejudicada. Então, não tem como ser diferente, né? Se você não tem qualidade de vida... Ah, mas tem aquelas pessoas que vivem com pouco, que não tem nem a subsistência. E aqui eu não estou falando de dinheiro, não dinheiro não, tá? Essas pessoas que vivem com pouco, que eu estou falando agora, são as pessoas que realmente não tem o que comer, não tem o que beber, mas elas conseguem ainda assim trazer felicidade para a vida delas, colocar um sorriso no rosto. Sim, mas é um desafio, é um sacrifício para fazerem isso. Com certeza, se elas pudessem ter o poder de decisão entre ter comida no prato e não ter comida no prato, elas gostariam de ter comida no prato. Então, realmente prejudica sim, tá? Agora, o que é qualidade de vida, tá? Estava lendo aqui, procurando algum conceito, mas de uma maneira generalista, pode-se concluir que qualidade de vida é algo que está relacionado com equilíbrio. Então, a tua qualidade de vida tem muito a ver com o equilíbrio, tá certo? Qualidade de vida é algo que pode ser definido de maneira exclusiva através de uma percepção pessoal, com base na sua exceção de vida, levando em consideração valores, cultura, padrões e preocupações. Então, dá para entender que é diferente para cada pessoa essa tal qualidade de vida, né? Então, a gente vai falar isso. Se você tem mais qualidade de vida, se você tem comida no seu prato, se você tem um ar agradável, você tem mais qualidade de vida. Esse fator foi decisivo para mim há quatro anos atrás, tá? Eu sempre fui um cara de economizar, tá? Eu sempre economizei, desde pivete. Mas em 2012, eu comecei a estruturar essa economia, comecei a anotar meus gastos, etc e tal. E isso foi muito bom para a minha vida, a gente já falou isso aqui inúmeras vezes, que, cara, desde 2012, eu anoto todos os meus gastos, economizo, mas sempre tem um efeito. Todo remédio, todo remédio é muito remédio, mas a maioria dos remédios, elas têm um efeito colateral. E o efeito colateral de toda essa educação financeira é que, em algum momento, eu passava a barreira do educado financeiramente para o Sovina. E o engraçado é que o Sovina, principalmente comigo mesmo, falava, pô, quero fazer aquilo lá, pô, mas tá caro, não vou fazer não, cara, quero colocar o nome, pô, não vou colocar. Foi quando o Michel, que trabalha comigo hoje no Essencial, a gente teve um papo muito legal no Café, ele falou, Barreto, tu precisa conseguir entrar num equilíbrio maior. Casou bastante com o que o Reinaldo Domingos ensinou de sonhos de curto, mas de longo prazo. E aí, eu comecei a trabalhar isso e usar um pouquinho dessa educação financeira, dessa economia, para ter um pouquinho mais de qualidade de vida. E se você tem mais qualidade de vida, provavelmente você tem mais felicidade. Porque provavelmente. Porque tem uma coisa, uma das forças que você já deve ter ouvido falar, que é a força de cabeça, que se a tua cabeça estiver bagunçada, irmão, a tua qualidade de vida não vai estar legal. E não confunda qualidade de vida com bens materiais, com conforto. Não. Se a tua cabeça não está legal, a tua qualidade de vida também não está legal. Ah, nossa, esse cara tem de tudo, mas está tendo pensamentos ruins, tá? Ele não está com qualidade de vida. Aí sim, vai ter um cara que não está se alimentando bem, porque ele não tem condições financeiras, mas está mais feliz. Então, na verdade, não é um critério que faz a tua qualidade de vida. São vários deles. E eu tenho, para mim, a vida cinco, que eu vou falar já, já. Tá certo? Não, são cinco hacks ainda. São cinco áreas da qualidade de vida que estão dentro de um hack. Então, a gente vai falar sobre isso daí. Você já percebeu uma coisa? que o senso comum, na minha opinião, tá? Eu falo, você percebeu alguma coisa? E eu falo que é na minha opinião. Não sei se você vai perceber a minha opinião. Mas o senso comum, na maioria das vezes, as pessoas, elas estão te chamando para o outro lado da qualidade de vida. Elas não te chamam para o que realmente vai construir uma qualidade de vida para você. Elas te chamam para o outro lado. Por exemplo, te chamam para o bar para beber até cair. Ah, meu bar! E pei, 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 pei. Te chamam para prostíbulo. Te chamam para trair a tua família. Para passar doite claro. Para vagabundiar. Para falar mal das pessoas. Para falar de política, velho. Para fofoca. O senso comum, e pelo amor de Deus, não estou dizendo que todo mundo é assim, mas geralmente você passa por isso. O jovem passa muito por isso, né? Quem que te liga e diz assim, cara, cara, cestou, cestou. Vamos montar um plano de negócio muito louco, virar noite até oito horas da manhã para o negócio estar pronto e de repente a gente tem uma empresa que vem e a gente já pensou que loucura. Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. São poucos, eu já vi. Poucos dos jovens que a gente falou e esse ano de semana partiu. partiu estudo até o Fiofão fazer bico porque a gente tem que estudar para caramba para as provas de semana que vem. Eu tenho um amigo meu, o Fernando, e a gente às vezes abre uma câmera para falar sobre filosofia, estoicismo, velho. E por que o grupo, na verdade, não é o grupo, é uma dupla? Porque as pessoas acham chato para cacete e ficar falando sobre filosofia é muito louco. Só que a filosofia, o estoicismo, ele traz qualidade de vida. E essas coisas que a gente fala, eu vou até fazer uma brincadeira, essas coisas mundanas, elas não te trazem qualidade de vida. Então, é muito louco você entender isso, que qualidade de vida é uma escolha e ela deve ser planejada. Ela deve ser construída. Mas aí você fala que trabalha demais, não tem. Trabalha demais e aí qualidade de vida não é uma prioridade sua. deveria ser. Deveria ser porque você está num caminho. É a mesma coisa que, pô, eu estou trabalhando demais. Pô, legal. Você pode ir até Nordeste no Fusquinha e... Ok, eu gosto de Fusquinha. Eu teria uma Kombi. Uma Kombi toda estilizada. Ia para o Nordeste de Kombi. Eu adoro uma Kombi, mas eu ia chegar no Nordeste acabado ou poderia pegar o Nordeste de primeira classe de avião. Eu ia chegar no mesmo objetivo. A diferença é que uma eu ia curtir o passeio e no outro eu ia estar no solo avanço. Até curtir o passeio também, mas não com tanta qualidade de trajeto. Qualidade de vida, né? A gente pode fazer só usar a qualidade de trajeto. Qualidade de trajeto lá. Eu chegaria no mesmo estilo. Então eu penso nesse sentido, cara, trabalhar demais não impede você ter uma qualidade de vida interessante. Aliás, você está trabalhando demais pensando em um dia ter qualidade de vida. Será que você não está sendo dissonante consigo mesmo? Eu já fui assim. Eu falava, eu vendo qualidade de vida para os outros e muitas vezes eu sacrifico a minha. Eu não sacrifico mais a minha qualidade de vida. Eu vou corrigir isso. Não, não vou corrigir isso. É porque eu não sacrifico. Eu negocio a minha qualidade de vida. É diferente. É diferente. e é muito engraçado quando você começa a entender isso você consegue ter mais qualidade de vida. Essa é a parada. Então você consegue ter mais qualidade de vida. Outra objeção que você não tem tempo para a qualidade de vida. Porra, que doideira. Você não tem tempo para você, velho. Você não tem tempo para você e pode acontecer que você está sem tempo nesse momento mas você tem que colocar uma meta para resolver isso. Então de repente você está passando por um projeto, passando por uma dificuldade, ok, por uma certa lacuna de tempo você não tem tempo mas você precisa se planejar para ter tempo. Isso tem que ser uma exceção na tua vida, não tem que ser regra. Ou então isso não é para mim. Ah não, isso é bobagem. Não é bobagem que nem terapia. A maioria das pessoas que eu conheço que precisam de terapia falam que terapia não é para elas. E as pessoas que na minha opinião nem precisariam tanto terapia só as primeiras estão lá. O Jojota ele tem uma frase e eu ri muito dessa frase. Ele falou assim, já percebeu? O Jojota e o Fábio Porchat também como humorista eu vi ele fazendo isso uma vez. Ele falou, o Fábio Porchat não sei se vocês lembram ele participou até daquele programa de peso fantástico na época. O Jojota não, o Fábio Porchat o Fábio Porchat estava participando daquele programa lá para perder peso. E naquela época eu fui num 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 show do Fábio Porchat eu fui para o Porchat e falou, cara, eu tenho um ódio de magro. Vocês já viram que o magro seis horas da manhã está correndo na rua? Ele precisa correr na rua? Não, mas ele está correndo. Eu que sou rordo preciso estar correndo? Preciso? Eu estou correndo não. Aí eu falo ao contrário. Tu vê um magro, um magro, um atleta comendo um sundae? Tu não vê. Ele poderia comer um sundae? Ele poderia, mas ele não come. E eu poderia comer um sundae? Não, eu estou de dieta, mas o que eu faço? Eu como. É mais ou menos aí a mesma coisa, uma terapia, uma coisa de vida, um exercício. o cara que faz, de repente, às vezes, nem precisa tanto quanto aquele que não faz, mas ele continua porque ele sabe que é importante. Acho que a minha terapia foi terça-feira passada, eu mandei logo um stories e depois falo, cara, como foi importante para mim isso, né? Então, isso é para todo mundo, qualidade de vida é para todo mundo. E a última objeção é, qualidade de vida, puta, trabalhar a qualidade de vida é muito chato. O processo não é legal mesmo. Por quê? Porque você está fazendo isso intencionalmente, você constrói isso. Para você ter qualidade de vida, você precisa tomar decisões. Tomar decisões é escolher. Escolher é abdicar. E abdicar é perder. Então, a partir do momento que você fala, como eu gostava de tomar um mé e falo, cara, vou reduzir em 95% essa cachaça, para no primeiro momento eu sentir falta da... da garrafa, sentir falta dos bares. Hoje, não me... Rola aquele período de abstinência, né? Hoje eu não sinto mais isso. Então, sim, não é a coisa mais legal do mundo, mas você precisa trabalhar isso, né? Aí, além da falando do tempo aqui, você precisa se planejar para comprar tempo, então usar o seu tempo para trazer qualidade de vida. Sim, e esse é um dos pontos também. Isso ajuda bastante, mas se você não tiver como comprar tempo, você precisa também otimizar o tempo. Qual o jeito errado de você fazer isso? De repente, pegando atalho. Pegando atalho. Ah, cara, eu quero ficar mais feliz, eu quero ficar mais relaxado, então vou usar um produtinho aqui diferente para ficar mais relaxado. Ah, puta, eu preciso emagrecer, então vou tomar remédio para emagrecer. eu preciso fazer tal coisa. Esses são os atalhos que eu chamo, né? São coisas artificiais, são felicidades artificiais. Toma muito cuidado com isso. Atalho, eu realmente não acredito. Quando falo em educação financeira, o atalho, eu lembro logo daqueles caras que querem te vender um investimento de 4% ao mês, porque eles acharam uma coisa, toda vez que você vê alguém pegando um atalho, 80% dessas pessoas se ferram, né? Então, eu acho que pegar atalho, agora vai ser diferente? Não, não vai funcionar. Tu já foi na academia? Isso aí não ia há um, dois anos? E aí você falou, cara, eu vou hoje na academia personal trainer, o instrutor vira e fala assim, vai na mãe, tu fala, vai na mãe é porra nenhuma, velho, tô atrasado, tô um ano parado. E aí você vai lá, faz uma academia, arrepia no outro dia, tu não consegue nem levantar. É mais ou menos isso. Cara, você tomou a decisão de ter mais qualidade de vida, você tem que fazer de uma forma faseada. Por isso, cinco hacks. Primeiro hack, autoconhecimento e autoconsciência. Você precisa entender um pouquinho mais. Pensa nas três pessoas mais importantes da tua vida. Pensou nas três pessoas? Eu gostaria que você pensasse no nome delas. o teu nome tá entre essas três? Deveria. Aliás, esse nome deveria tá, ou brincadeira, esse nome deveria tá como o primeiro da tua lista. Vocês sabem que minha família é muito importante pra mim, mas o primeiro nome dessa lista, da minha família de cinco seres vivos, porque o picanha entra nisso, o primeiro nome é Rafael Barreto. Os outros quatro bem empatados, nariz com nariz, passando a linha de chegada. E por que que eu falo isso? Vou corrigir. Primeiro Barreto, segundo minha esposa Fabiola, terceiro, empatado, Théo e Gael e quarto, picanha. E por que que eu boto nessa ordem, tá? É importante isso. Ele falou, pô, eu ia, que zoou, porque eu acho que se eu me cuidar bem, eu vou prover coisas melhores pra eles. Se eu tiver a minha esposa como segunda ali comigo, nós vamos prover mais coisas pra Théo e Gael e aí veio o picanha pro final, que só tá na rebaixada ali, porque a gente sabe que um cachorrinho tem menos anos de vida e é uma ordem que eu faço, sei lá se eu tô certo ou errado, mas essa é a ordem que eu tenho. Agora, se o primeiro cara sou eu, eu tenho que agradar primeiro quem? Barretão, bater um papo, e aí meu lindo, por que que você tá com essa carinha triste? Levanta essa carinha. Você precisa focar, ter autoconhecimento, focar, cara, o que que me agrada e o que que desagrada. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Então, esse ponto é o autoconhecimento. depois você vai pra autoconsciência. Eu já me conheço, mas eu também tenho a consciência que esse, esse, esse ponto eu ainda não consigo chegar lá. Você precisa conversar mais consigo mesmo. Você precisa, e aí vem gente que conversa consigo mesmo através da meditação, tem gente que conversa consigo mesmo e com outro poder através da oração, mas você precisa ter esses momentos. Eu faço meu diário todo dia. Eu faço meu diário num aplicativo chamado Journey, onde todo dia eu escrevo como foi meu dia, mas todo dia eu escrevo e no final boto de duas a três fotos. É o momento que eu tenho ali pra me retroalimentar. Então, esse é o primeiro hack. Autoconhecimento e autoconsciência. Segundo, você tem que pensar estrategicamente em cinco forças. Essas cinco forças são cinco áreas que se você estiver bem, tua corda de vida tá lá em cima. Se tu estiver ruim numa delas, a tua corda de vida pode cair drasticamente. Primeira força, força de corpo. Você tem que estar forte, você tem que estar forte de saúde, e aí você precisa fazer todos os seus exames, você precisa se cuidar e essa foi a força mais difícil que eu tive. Eu tô muito orgulhoso de falar que eu tive. Por quê? Porque, cara, de dois anos pra cá eu mudei muito a minha saúde. Graças a Deus. Comecei a fazer exame periodicamente, parei de beber, faço exercícios, não como eu deveria, mas já faço. Minha alimentação há três anos atrás era 80% porcaria, agora é 80% boa. É, o aplicativo que eu uso é o Journey, o Ale, exatamente isso. Então, cara, eu tô muito orgulhoso de falar isso, que hoje eu tenho força de corpo. Ainda não sou um expert no assunto, como sou em outras áreas, mas eu sou um cara consciente já, e já evolui bastante nesse sentido. Se você não tiver força de corpo, se você não for saudável, e amanhã você descobre que você não tá legal, que você tá doente, etc e tal, tua maior de vida vai cair. Então, você precisa trabalhar isso. Pra isso, tem várias coisas, né? Vários requezinhos simples que valem muito a pena. Por exemplo, beber água pra cacete no dia. Eu sempre achei isso daí uma falácia, cara, até que eu comecei a me preocupar com isso, tomar três litros de água por dia. Cara, a tua vida é outra. A tua vida é outra. 70% do teu corpo é água, cara. O teu cérebro é todo água. E eu não bebia água, ficava com fortes dores de cabeça, ficava somo lento. Agora ficou mal a vontade de fazer xixi, tá? Voltei pro todo banheiro, mas pelo menos eu sei que isso é bom. Não voltei nem perna no rim, olha que beleza. Essa é uma outra parte bacana. Outra parte legal relacionada a corpo, alimentação, exercício físico, fazer teus exames, tomar alguns suplementos alimentares, sono. Cara, hoje dormem cinco seres vivos na minha cama. Eu, Bia, até o garepo e cair. Todo mundo junto, aglomerado. Vem, todo mundo. Eu durmo melhor do que quando eu dormia numa cama de casal sozinho. E olha que tem hora que eu acordo com o hotel pressionando a cabeça dentro de minhas costas, velho. Tem hora que eu dormo e eu dormo de lado que é o espaço que eu tenho na cama. Se eu for pra esse lado eu caio, se eu for pra esse lado eu caio em cima de algum filho. Eu durmo melhor. Por quê? Porque eu comecei a montar vários rituais, vários hacks para o sono do seu melhor. Isso tudo tem a ver com a força de corpo. Então você precisa ter sua saúde ali. Segunda força é a força de cabeça, cara. Você precisa trabalhar o seu emocional. Quando eu falo de força de cabeça tem duas partes. Uma é o estudo e outra é o emocional. Como é que tá o teu emocional? A tua cabeça é uma espiral. quando você tá animado, quando você começa a sentir uma empolgação, provavelmente a coisa no futuro vai explodir. É como se você achasse uma nocente de um rio e chegasse até o rio Amazonas. Então olha que legal, você começou ali um trabalhinho que se você pisar você acabava a água. Agora no rio Amazonas se você pisar você ia morrer afogado. acontece que a emoção negativa é a mesma coisa. Às vezes acontece com um leve desconforto que se você acabasse ali você resolvia. E aí você deixa desaguar o rio Amazonas. Você tem que tomar cuidado com isso. Então, segunda força é a força de cabeça. Você precisa cuidar disso. Terceira força força de família. E família é quem você considera como família no MGP, tá? Na metodologia de gestão pragmática é quem você considera como família. pode ser sua família tradicional como pode ser teu sócio como pode ser teus amigos teu vizinho e aí? Você tá cuidando bem disso? Aliás, se você estiver trabalhando numa empresa familiar porra aí que você tem que se preocupar ainda mais. Não é que você não tem que se preocupar se a tua empresa não for familiar mas se você tiver também uma empresa familiar você tem que se preocupar ainda mais, né? Ótimo dia, Adriana. Tamo junto. Então, cara, a força de família tem tudo a ver. você precisa trabalhar. Quarta força é a força de bolso. Você tem que ter dinheiro, irmão. Você tem que ter dinheiro. Não adianta. Se você tá devendo se você tem dívida se você tá liso isso vai afetar o teu emocional o teu emocional e o teu bolso. Aí amanhã você briga com a tua família e aí começa a ficar doente. Você precisa ter dinheiro. Existem três perfis na educação financeira. O investidor que é o cara que tem dinheiro pra investir. Existe o endividado que é o cara que tá pegando dinheiro dos outros porque tá na roça. Existe o equilibrado que é aquele que não tá nenhum nem outro tá em cima do muro. o único que serve pra você é o investidor. Você não pode ser endividado por motivos óbvios e equilibrado é ruim porque em algum momento você vai cair pra um dos dois lados do muro. Então cai pro lado de investidor de uma vez porque se tu cair por você vai ser endividado. Equilibrado é aquele cara que tem equilíbrio nas contas mas se passar por um perrengue vai entrar no endividado. Às vezes não é nem perrengue ruim, tá? Sabe quando aquele teu amigo ele pensa em ele pensa em casar e fala vou casar aí você é um cara equilibrado e você fala pelo amor de Deus tomara que ele não me chame pra padrinho me chama padrinho pra ele ter que ser melhor eu tô na roça. Esse é equilibrado. Ele tá ali mas um amigo dele chamou ele pra padrinho de casamento então as coisas elas modificam um pouquinho nesse sentido. E uma última força que tá entrando agora galera é uma força nova pra MGP Mitologia de Gestão Pragmática para mim é o espírito é uma conexão com o divino com o universo com a intuição com o teu Deus mas isso tem me ajudado bastante também isso tem me ajudado bastante. Um autoconhecimento dois pensou nas cinco áreas pensou nas cinco áreas três meta pra todos eles meta 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 felicidade é disciplina ah não barrete aí tá vendo agora já ingessou já não quero mais isso eu quero ficar mais à vontade se você tem disciplina a tua qualidade de vida vai cair por causa por causa da desorganização então aí você tem as cinco forças você vai botar meta puta eu vou fazer exame todo ano na força de corpo e vou colocar ali os meus balanços de saúde no normal aceito pela OMS Organização Mundial de Saúde eu vou fazer terapia uma vez a cada 15 dias eu vou ler um livro a cada dois meses força de cabeça três força de família cara eu vou curtir mais a minha família eu vou parar tanto de brigar com meus velhos queridos aí você tem metas eu tô falando dessa forma você vai botar meta smart tá que é específico mensurável atingível relevante temporal a gente já falou sobre isso várias vezes força de bolso eu vou começar a economizar 300 reais por mês força de espírito eu vou me conectar com o divino ou comigo mesmo uma vez por dia uma vez por semana então felicidade é disciplina não tem jeito quatro eu adoro essa menos é mais a maioria das pessoas que pensam em evoluir a maioria das pessoas que pensam em se desenvolver a maioria das pessoas que pensam em ter mais qualidade de vida ou de repente mais dinheiro ou de repente mais desenvolvimento elas não sei se como elas vão pro caminho errado agora eu tenho que fazer isso não, não agora eu tenho que achar mais isso aqui na minha vida então preciso de mais saúde então agora eu vou fazer exercício e agora eu também peguei um personal trainer e entrei num grupo de dieta puta, agora eu preciso ganhar mais dinheiro então agora eu vou entrar nessa faculdade vou também ler esse livro vou contratar um coach então as pessoas então as pessoas elas colocam mais coisa na vida delas só que o teu copo é o mesmo irmão pra entrar mais coisa tem que sair mais coisa e aí eu trago esse item do essencialismo não também do essencialismo mas a primeira vez que eu fiz foi no minimalismo que minimalismo é ter menos coisas eu já falo sobre isso algumas vezes mas o menos é mais ou seja você não tem que colocar mais coisa na sua vida antes de tirar um monte de coisa que não tá funcionando a evolução inicial veja bem a evolução inicial ela não tá nas coisas que você vai colocar agora na sua vida e sim nas coisas que você vai tirar da sua vida como assim Barreto? cara antes de se você quiser fazer felicidade para o teu corpo né antes de você colocar um monte de coisa que vai trazer força para o teu corpo você tem que eliminar aquelas coisas que deixam o teu corpo fraco álcool de repente açúcar eu sou tarado por doce tarado por doce essa é a minha briga de hoje minha briga de hoje é com brigadeiro e pô aí nas suas sócias da Madalena lá dos meus parceiros cara então toda reunião é uma desgraça porque o produto é maravilhoso e eu sou maníaco eu sou compulsivo por chocolate então só que se eu comer muito açúcar se eu comer qualquer açúcar isso me enfraquece o corpo então não adianta falar cara eu faço exercício pá me fortalecendo sendo que eu não estou tirando as coisas que me enfraquecem então menos é mais você tem que tirar as coisas que te enfraquecem cara não adianta nada eu trabalhar só o cabelo agora de madrugada também para ganhar 30% a mais do que eu ganho se eu gasto mais do que eu ganho eu tenho que eliminar coisas que me fazem gastar dinheiro como desperdício então menos é mais é olhar para a tua vida e falar cara o que eu posso tirar é ter uma vida simplista simplista não tem nada a ver com o que você tem com o teu patrimônio simplista é viver a vida de forma simples não de maneira complexa de nossa tudo você tem que fazer um TCC preelaborar não a vida é mais simples que isso tá estamos no 39º episódio do gestão pragmática podcast tem uma travada aqui agora estamos no 39º episódio do gestão pragmática podcast primeiro episódio a gente já acordei 5h30 6h20 eu tava pronto tenso cara hoje eu olhei pro celular já era um 72 cara meu Deus do céu eu tenho que começar esse negócio então você vai deixando o faro menos pesado e o quinto verifique a sua evolução no passo 3 você não colocou metas no passo 5 você vai verificar se a tua evolução ela está caminhando pra isso agora imagina se você tá dentro de uma empresa pensando na tua qualidade de vida e você ensina isso para teus colaboradores para os familiares que trabalham contigo se cada um tá procurando a sua qualidade de vida vocês estão com o mesmo objetivo na mesma direção adivinha vai ter menos conflito a empresa vai ser maximizada na maioria dos meus treinamentos quando eu chego lá eu falo assim olha eu peço agora licença pra parar de falar pro CNPJ ou seja pra empresa pra falar pros CPFs porque quando eu tô ali num treinamento motivacional num treinamento de atendimento ao cliente é lógico que eu sou contratado pela empresa mas eu não quero melhorar a empresa eu quero sensibilizar e melhorar os colaboradores como pessoas físicas e a mágica tá aí a matemática tá aí se eles melhorarem por si só pra eles e eles são um grupo a empresa vai melhorar esse é o caminho não dá pra eu querer melhorar a empresa a custa deles eu preciso melhorar eles pra empresa melhorar essa é a grande sacada esse é o grande ponto então se todo mundo estiver indo pelo mesmo caminho já pensou que legal eu falo isso porque minha família era muito bagunceira meu pai era boêmico meu pai gostava de cantar na noite até os seus 79 anos de vida quando ele veio a falecer eu cheguei a levar ele ainda nos sambinhas que ele gostava de ir e meu irmão não tinha uma noite que ele não ia pro pau cantar meu pai era era boêmio os filhos dele se fossem mulherengos pra ele era motivo de orgulho mas no sentido quando os filhos eram solteiros eu quero deixar isso bem claro porque eu não peguei nada do meu pai nunca peguei nada do meu pai errado mas eu lembro que quando nós éramos solteiros ser mulherengos era um motivo de orgulho pro meu pai eu lembro de o meu pai e a minha mãe pegar copo de cerveja quando a gente era criança e falar dá uma bicada aí pra tu ver como é ruim naquele naquele jeito da década de 80 de ah eu vou mostrar como é ruim pra eles não quererem beber e aí dava uma bicada na cerveja se eu pegar uma cerveja e deixar perto a igreja voa uma vena de pau na minha cabeça porque minha esposa é pedagoga na verdade ela é neuropsicopedagoga o what the motherfucker plus né esse negócio todo aí e ela me ensina muito sobre a criança ela fala que não pode fazer isso eu lembro da minha mãe me dando cigarro quando criança ela falou assim ó experimenta pra tu ver como é ruim naquela usada de puta ele vai tossir ele vai odiar ele vai ficar avesso disso então chegar em casa bêbado menor de idade não era o menor problema lá em casa na época eles até faziam chacota depois e tudo eu interrompi esse processo como um jogo de dominó que tá derrubando várias perninhas eu falei interrompi esse processo não eu não quero pra minha família isso eu quero pra minha família uma coisa mais pensando em uma qualidade de vida sem ser do senso comum pensando realmente um pouco ter um corpo mais saudável ter uma cabeça melhor conversar muito mais entre a família respeitar a família demais ter dinheiro eu vou ensinar meus filhos muito cedo que precisam pensar em dinheiro e sim se conectar com o divino essa parte eu trouxe pro meu pai se tinha um cara que se conectava com o divino era meu pai isso daí não tenho o que falar eu entendo esse processo e hoje quando eu fico mal fico sei lá tem uma um piriri quando eu não tô bacana no outro dia eu lembro o que que era uma ressaca sabe quando você sei lá você fica sem água no corpo e aí a tua cabeça dói por causa que sei lá você come alguma coisa que não era legal você vomitou você foi no banheiro pra cacete eu lembro o que que era uma ressaca e como ressaca é ruim como ressaca é ruim como você produz mal no outro dia você não quer acordar etc e tal e eu ficava assim ao menos duas vezes por semana eu me acostumei a produzir com ressaca é muito louco é muito louco ao invés de eu andar e pegar o avião em primeira classe eu ia pro nordeste de Kombi naquele dia pra que isso era só o tempo organizado então menos é mais se eu posso indicar mais alguma coisa pra vocês tem dois livros que eu gosto bastante sobre felicidade e qualidade de vida um deles se chama Felicidade Construída é um livro nacional e o outro é o jeito Harvard de ser feliz então eu indico pra você ler os dois livros porque os dois livros são bem bacanas todo dia antes de fazer isso aqui com vocês eu também aproveito pra dar uma pesquisada na internet algumas coisas né e aí aparece aqui também 10 dicas pra melhorar qualidade de vida olha lá durma bem partilha uma alimentação saudável movimentos quer fazer exercício falando disso cuide da sua mente então meditação se conectar com o divino mantém a hidratação em dia beba muita água a gente falou sempre isso olha esse que legal viaje sempre que possível visitar novos lugares traz sensações inovadoras ao corpo além de estimular a mente através do aguçamento da curiosidade isso altera o humano de maneira positiva e traz mais qualidade de vida esse aqui bacana mentira não falo sobre isso 7 não passe nervoso me ensina esse me ensina esse que é cada voadora nas costas que a gente tem vontade das pessoas não deixe o sexo de lado muito importante isso Bia mantenha a vida social ativa e preocupe-se com você isso aqui são 10 pontos que eu peguei na internet mas pra gente resumir os nossos 5 hacks os nossos 5 hacks primeiro é autoconhecimento autoconhecimento segundo pense nas 5 áreas da força 3 meta pra todas essas áreas 4 lembre-se sempre que você tem que tirar coisas que te enfraquecem não precisa colocar coisas que te fortalecem antes de tirar as coisas que te enfraquecem e 5 verifique a sua evolução memória as pequenas coisas pessoal muito obrigado pelo dia de hoje nós temos aulas todas as terças e quintas das 7 às 8 da manhã então se vocês gostaram participem aí terças e quintas das 7 às 8 da manhã termina um pouco mais cedo na maioria das vezes e uma vez por mês a gente tem entrevista aí com um gestor pragmático que conseguiu aí dobrar seus lucros e sua qualidade de vida tamo junto uma ótima quinta e um grande beijo valeu valeu valeu